Meu nome é Thaisa, eu faço parte do Projeto Wash, e hoje eu vou estar introduzindo um pouquinho do Blender para vocês. Bom pessoal, quero primeiro então introduzir vocês ao universo do Blender, ao universo da computação gráfica, para a gente poder depois entrar no programa aí sem mais dúvidas quanto a alguns termos, alguns conhecimentos que a gente tem que ter assim primeiro. Então eu queria dizer para vocês, por que a escolha do Blender, por que eu estou apresentando o Blender para vocês? Primeiro porque ele é gratuito, dentro da área de 3D a gente tem softwares que a gente tem que pagar licenças, a gente paga licenças um tanto que é caro, e isso acaba criando um impedimento para a gente começar no 3D às vezes, porque a gente não tem esse dinheiro para fazer esse investimento inicial. Então o Blender é uma ferramenta muito legal porque ele é gratuita, inclusive é muito interessante a gente estar pensando em implementação nas redes de ensino, porque justamente não tem que se preocupar com essa questão das licenças. Ele é um software de código aberto, então você pode estar fazendo, você que é programador pode estar fazendo alterações diretamente no software e ele é melhorado constantemente, o que é bem positivo também porque a gente continua tendo atualizações muito legais. Ele abrange várias coisas que a gente pode fazer dentro do 3D que a gente vai estar comentando ao longo aí das oficinas. Desde modelagens até escultura, texturização, fazer os rigging, animação, iluminação, simulações. É claro que ele não é 100% incrível em todas essas funções, mas ele é muito bom num geral em todas elas. E também é interessante o fato dele ser multiplataforma, né? Então você que é usuário do Windows, você é usuário do Linux ou do Mac, todos vocês vão ter acesso ao Blender. Então a gente pode então começar aqui falando sobre a diferença entre o 2D e o 3D, que é algo que parece óbvio, mas é interessante a gente estar pensando nisso para a gente começar a se acostumar ao modo de pensar 3D, né? Então uma vez que a gente tem um personagem em 2D, a gente apenas se preocupa com essas duas dimensões, né? A gente tem altura, comprimento, né? Então a gente se preocupa com essas duas dimensões. Uma vez que a gente tem um personagem, um objeto 3D, a gente tem que se preocupar com 3D. Isso são vantagens e desvantagens, né? Claro que depende do que você tá buscando fazer, mas como a gente tá tratando do 3D aqui, é legal vocês se acostumarem com a ideia de uma tridimensionalidade. Você tem que se preocupar com uma modelagem, com uma texturização, com uma iluminação, que abranja essas três dimensões, né? Do seu projeto. Então a gente vai trabalhar com três eixos, né? Que é o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, que vai ser esse eixo implementado aí novo pra gente. Citando aqui de uma forma rápida, mas pra vocês só terem uma noção, as áreas de aplicações do 3D elas são muito amplas. Então a gente vai ver 3D desde jogos digitais com realidade aumentada, como é o caso do jogo do Pokémon GO, né? Pra quem conhece. A gente vai ver filmes de efeitos especiais, né? Os efeitos visuais que são muito comuns em filmes de heróis hoje em dia. A gente vai ver também as animações muito conhecidas aí, feitas totalmente em computação gráfica. A gente também vai ver uma coisa que vem crescendo muito, que é a impressão 3D, que também se aplica a várias áreas. A gente vai ver, inclusive, aqui impressão 3D na medicina, né? Como é importante esse desenvolvimento dessa área 3D em outras áreas também. E a gente também vê arquitetura, principalmente na parte de visualização, que é uma coisa muito importante. Então vamos falar um pouquinho sobre a modelagem 3D, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse primeiro passo, que é a gente estar criando as formas. Modelagem, ela nada mais é do que criação de formas. A modelagem, ela faz parte de uma produção 3D, né? Só citando aqui, assim, pra gente se situar, né? Tópicos que a gente vai ser citados ao longo das oficinas. A gente começa sempre pela modelagem. Então, quando a gente tá fazendo um projeto 3D, a gente vai modelar esse nosso objeto, essa nossa cena, né? Uma cena composta por vários objetos. E depois que a gente modela ele, a gente vai texturizar, a gente vai criar essa interação da superfície do nosso objeto com a nossa cena, com a iluminação, que a gente também vai criar. A gente também pode estar criando uma animação, posteriormente, ou a gente pode estar fazendo um render estático, né? Uma imagem estática, uma imagem parada, uma única imagem. Aqui, a gente tem essa blocagem, né? Desses passos, que não são regras, não são, assim, um é feito após o outro. Tem artista que gosta de modelar e gosta de iluminar, que é o meu caso, e depois criar os materiais. Tem artista que gosta de modelar, animar e depois texturizar e iluminar. Então, vai muito do processo de cada um. O importante é dizer que, às vezes, no mercado de trabalho, às vezes, até tem um profissional para cada uma dessas funções. Então, são funções que cada uma em si já tem um estudo muito específico para estar se desenvolvendo, mas a gente consegue ver de forma geral tudo isso. Mostrando aqui para vocês um exemplo, então, desses passos, né? Que a gente tem uma versão aqui, o Airframe, que é onde a gente pode ver a nossa malha, que a gente vai falar um pouco sobre. A gente tem uma versão com o nosso personagem já texturizado e temos uma versão com ele iluminado num render final. Então, são passos, são etapas que constituem uma produção 3D.